Em apreciação à ata da 28ª Sessão Ordinária do dia 8 de agosto de 2023. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, senhor presidente. Ata aprovada. Vamos ler os processos adiados e retirados de pautos somente da Relatoria do Embargador Duval. Sim. E do Embargador Bizerra. Porque do Embargador Darival foram todos. Então, a lista está aqui na mesa. Perfeito. Tem que interessar saber, porque são muitos, são 120, mais ou menos. O Embargador está bem, tá? Do Darival? Embargador. Só para a próxima, né? Só para a próxima. A relação está em mesa. Vamos ler só do Embargador Duval e dizer. Iniciando pelos adiados da Relatoria do Embargador Duval, temos o número 35 de pauta, que é o agravo interno cível 0624878, dígito 92, 2023, básico, 80 mil. Número 40, agravo interno cível 06273, 37, dígito 43, de 2018, básico, 80 mil e um. Número 63, de pauta, é o 0155019, dígito 90, 2019. Número 67, apelação cível 0022-048, dígito 29, 2017. 78. Agora, retirados de pauta. Da Relatoria do Embargador Francisco Vizé Cavalcante, adiados, o número 247, que é o agravo interno cível 015-2443, dígito 95, 2017, básico, 80 mil. Número 265, apelação cível 056-01, 26, dígito 17, 2000. Número 266, apelação cível 019-5755, dígito 53, de 2019. Número 267, apelação cível 0149-595, dígito 04, de 2018. Número 268, apelação cível 049-0244, dígito 79, de 2011. Número 269, apelação cível 30-100-3, dígito 42, de 2009. Número 270, apelação cível 0013-377, dígito 71, de 2017. Número 274, apelação cível 0015-176, dígito 34, de 2017. Número 275, apelação cível, são 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, 0, 5, 9, dígito 49, de 2007. Número 276, apelação cível 017-5021, dígito 91, de 2013. Número 282, apelação cível, 016-0951, dígito 98, de 2015. Número 287, apelação cível, 090-7595, dígito 63, de 2012. Número 290, apelação cível, 021-65-12, 34, de 2020. Número 300, apelação cível, 011-5175, 22, de 2008. Número 322, apelação cível, 0130-968, dígito 25, de 2013. Número 325, apelação cível, 011-6717, dígito 60, de 2017. Número 328, remessa necessária, cível, 056-01-86, dígito 87, 2000. E retirados de pauta da relatoria desbargador, do Val Ares Filho, tem o 33, que é o agravo de instrumentos, 062-8775, dígito 65, de 2022. E tem também o número 51, que é a apelação cível, 048-1015, dígito 95, de 2011. Leio também os retirados de desbargador, da relatoria desbargador, do Val Ares Filho, tem o 209, em barro de declaração cível, 062-3687, dígito 46, de 2022, básico, 80.000. 235, agravo de instrumentos, 062-54-86, dígito 27, de 2022. 241, agravo interno cível, 000-3295, dígito 52, de 2013, básico, 80.000. Número 242, agravo interno cível, 0050-770, dígito 73, de 2020, básico, 80.000. Número 249, agravo interno cível, 0010-398, dígito 84, de 2017, básico, 80.000. Número 256, agravo interno cível, 3054-25, de 37, de 2013. Número 301, agravo interno cível, 032-53, de 2017, dígito 82, de 2000. Número 303, agravo interno cível, 011-6357, dígito 28, de 2017. Número 304, agravo interno cível, 026-33, de 2018, dígito 83, de 2020. Número 309, agravo interno cível, 0203-1803, dígito 11, de 2013. Número 310, apelação cível, 000-6155, dígito 83, de 2011. Número 318, apelação cível, 0059-020, dígito 73, de 2016. Número 326, apelação cível, 018-8652, dígito 97, de 2016. Número 327, apelação cível, 0042-26, dígito 30, de 2014. A da desbordura do livramento também teve o número 346, agravo instrumento 062-83-60, dígito 48. O desbarrador José Vano Nogueira Lima Filho teve o 439, apelação cível, 020-091, dígito 45, 2023. Esses são os adiados e retirados desta pauta. Na lista de preferência, nós temos apenas três pedidos e todos os três da defensoria, porque tem duplicidade. A dispensar aqui um defensor. O primeiro é o número 78, da relatoria do desbargador Duval. Uma apelação cível, 0050-920, dígito 06, de 2021. Apelante RM, Defensoria Pública, apelado MSRM e RSJSRB. Relatoria do desbargador Duval. Apelado Duval, só o resultado, não é? Pois não, senhora presidente. Me restringindo à emenda, é uma apelação cível, minoração de verbas alimentícias, abandono da causa pelo autor, configuração, parte que é intimada pelo meio-linho deixou de comparecer à audiência, necessidade de averiguação dos motivos do não comparecimento, do autor, no ato, resolução do CNJ 341, inaplicabilidade, ausência de comprovação de que o juridicionado, assistido pela Defensoria, afirmou ser excluído digital e que buscou auxílio na vara e no fórum de origem. inércia constatada a ausência de motivo excepcional, de modo que eu estou mantendo a senhora senhora presidente. Eu vejo aqui que já tem voto provisório. Embargador Bezerra, confirmo o voto? Eu também confirmo o meu voto provisório, acompanhando a relatoria e proclamo o resultado, o recurso foi conhecido e improvido. O número 89 da pauta é o processo 0081-925, disto 03 de 2005, é da relatoria do desembargador Darival, portanto, foi adiado. Para a próxima semana. O número 219 é o embarro de declaração, é da relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, é o número 219, o processo é 0055-948, disto 78 de 2016. O embargante é Rejane Bezerra Silva, o embargado é Multifácil. Relatoria do desembargador Bezerra. É o número 219. Eu confirmo o meu voto provisório, como foi o resultado. E o desembargador Evandro, confirma o voto? Confirmo, senhor. Confirmo, senhor. Recurso conhecido e desprovido. É só esta relação de preferência e vamos para a outra preferência com sustentação dos advogados que estão presentes. Desembargador, é só pedir licença para me retirar da sala e desejar a todos muito trabalho, um excelente trabalho, uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de boa a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. O primeiro pedido de sustentação é no processo 295. 295 é da Relatoria do desembargador Bezerra. É o processo 0099-011, dígito 45, de 2009. É uma apelação cível. Apelante, Copa Energética Distribuidora de Gás SA e apelado Magalu, comercial de imóveis Maralu, comercial de imóveis limitados. É o relator, Magalu. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhora presidenta. 295, foi? Perfeito, 295. 295, embargador Bezerra. Acho que é desnecessário, né? O senhor dispensa? Perfeito, dispensa, excelência. Dispenso. Foi negando o provimento da apelação. É, foi apelado quem solicitou e o recurso foi conhecido e desprovido. Ok, excelência. Eu dispenso a sustentação oral. Muito obrigado, senhora presidente, seguindo os relatores, os bargadores. Perfeito. Eu confirmo o meu voto provisório e o senhor Evandro também confirma. Confirmo, senhora presidenta. Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e desprovido. O próximo é o 52. 52 é o embargador do Val. Pois não, senhora presidente. Eu queria perguntar, senhora presidente, cadê as partes que estão aí? Eu gostaria só de indagar ao nobre advogado se ele pode renunciar à própria defesa oral, porque realmente aqui o recurso foi conhecido e improvido. é, 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 exatamente. Se, vossa excelência... É, excelência, por gentileza, só qual é o, qual o número desse, dessa apelação? O processo é 0039-385, dígito 66 de 2007, o apelante é a Companhia Energética do Ceará e o apelado é Francisco Vieira Lira. O patamar alto é 27. Então, é... Estava confundindo com outro processo. Perfeito. Eu posso, então, é, só ler a emenda. Pois não, senhora. Ah, então, pronto. O recurso conhecido e improvido, no caso aqui direito do consumidor, ação declaratória de inexistência de débito, aumentos exorbitantes, cobranças abusivas, configuradas, corte, fornecimento e a minoração do quanto, internizatório, impossibilidade, foi arbitrada em 5 mil reais, que eu acho justo, de modo que o recurso foi conhecido e improvido. Com violação de honorário para 20%. Para 20%, exatamente. O esbargador Bezerra confirma o voto provisório. Eu também confirmo o meu voto provisório acompanhando a relatoria e proclamo o resultado. O recurso foi conhecido e improvido. Excelência, um excelente dia, viu? Que Deus abençoe nesse ar do trabalho. Hoje a pauta é longa. Agora é 484. Deve ser do devagador. 484, é? É do Evandro. Não votei. 484. é o processo 011-3528, disto 89 de 2008. O apelante é José Jacinto de Oliveira ME e José Jacinto de Oliveira. O apelado é SM, Consultoria Empresarial Limitada, advogado solicitante, Iáscara. Iáscara. Girão dos Santos Araújo. Doutora, dispensa a leitura do relatório? Dispenso. E quem sabe a sustentação, porque a senhora está defendendo o... ASM. O apelado. Isso. E o recurso foi conhecido e improvido. Certo. Dispenso, não é? É 484... Iáscara, como é que se escreve? É... Y... Y... A-S... K-A-R-A. Então, não é alemã. Não é alemã. Começaria com Iáscara e com J. Iáscara. Devia ter uma cheia, até para a gente poder saber pronunciar. Alemã é conversar. É... O embargador Duval... Pois não, querido. O embargador Duval... Confirma o voto provisório? Não, não vota, não é? Eu voto. Eu voto com o relator, no caso. E o embargador Bezerra? Eu não confirma o meu provisório. Não tinha votado provisório. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e improvido. Os dois, para os dois recursos. Ah, os dois recursos, né? Recursos conhecidos e improvidos. Agora, o meia-meia. É do embargador Duval? Não, não. Sim. Então, senhora presidente. Meia-meia. É o processo... É uma apelação cível, 020-3495, dígito 72 de 2013. O apelante é Alfredo Cursi. É? É. E o apelado é Gisela. O relator é o embargador Duval. Não, não, senhora presidente. Não, não, senhora presidente. A senhora dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim. Então, tem a palavra, pelo prazo regimental. Pela apelada. Apelada. É porque está do outro lado, sabe? Pode. Meia-meia. Posso iniciar? Pode iniciar. Bom dia a todos. Eu inicio minha fala saudando os desembargadores, na pessoa do desembargador relator, os membros do Ministério Público, Defensoria, demais servidores e advogados presentes. Bem, trata... Está desligado? Trata de uma apelação que foi interposta em face de uma sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor de indenização por danos morais e materiais que ele alega ter sofrido em face da recorrida. Sobre o assunto, antes de entrar no mérito recursal, cabe inicialmente demonstrar a impossibilidade de conhecimento do recurso. Isso porque trata-se de um recurso intempestivo. O recurso foi interposto considerando um feriado local. Ocorre que o artigo 1003 do Código de Processo Civil, no parágrafo 6º, exige a comprovação de eventual feriado local quando dá interposição do recurso. E o recorrente não comprovou a existência de feriado local. Foi na época do Carnaval e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tinha editado uma portaria dizendo que não haveria feriado de Carnaval em 2022 e no município de Beberibe havia um feriado local. O recorrente interpôs essa apelação sem comprovar a existência desse feriado local e denunciou a intempestividade do recurso. Então, com base no artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, requer o não conhecimento recursal em decorrência da intempestividade. Mas, caso conhecido o recurso, adentra-se no mérito para comprovar que, de igual forma, carece de necessidade de reforma a sentença recorrida quando reconhece a inexistência dos danos morais e materiais, na medida em que, quanto ao pedido de dano material, o recorrente alega que remeteu o valor de 30 mil euros em 12 de junho de 2009 para a recorrida da Áustria para o Brasil. Em 16 de junho de 2009, foi lançado, com base na tabela que o próprio recorrente junta aos autos, as folhas 258, um crédito em nome dele no valor de R$ 80 mil e R$ 400. Esse valor corresponde, à época, à cotação do que equivaleria a 30 mil euros. Então, o recorrente alega a existência de danos materiais juntando uma planilha na qual ele alega, ele comprova a remessa de 30 mil euros e, um dia útil depois, ele comprova a existência de um crédito no valor de R$ 80 mil e R$ 400. Dessa forma, não existe prova nos autos que demonstre ou que evidencie qualquer dano material ou qualquer dívida da recorrida em face do recorrente. Por tal razão, se requer, em relação ao dano material, a confirmação da sentença nesse sentido. Por outro lado, em relação ao dano moral, a sentença recorrida também reconheceu a inexistência desses danos alegados pelo recorrente quando ele afirma que a recorrida seria responsável pelo envenenamento dos seus cães, pela prática de bullying com ele na cidade, por ameaças ao telefone e, além de não comprovar qualquer conduta da recorrida nesse sentido, ele não comprova a existência dos requisitos de configuração do dever de indenizar. Ora, excelências, se é necessário um ato ilícito, um dano e um nexo de causalidade entre o ato e o dano alegado e sofrido, não há como se conceber que exista uma responsabilidade da recorrida que não há comprovação nos autos desses danos morais e, quando há, em contrário a isso, vários e-mails juntados pela recorrida às folhas 231 a 238, quando, após todos esses fatos alegados pelo recorrente, ele chama ela de boa amiga, pede ajuda dela, pergunta quanto deve a ela, ou seja, nesses e-mails a gente comprova não só a boa relação que existia em 2012 entre o recorrente e a recorrida, uma relação de amizade, como também a inexistência de dano material que é ratificado por esses e-mails quando ele pergunta quanto ainda deve a ela. Então, diante desse cenário que a gente comprova com as provas dos autos, os documentos juntados aos autos, a inexistência de dano de ato praticado pela recorrida e nexo de causalidade entre essas duas condutas, essas duas alegações, se requer a confirmação da sentença proferida e a improcedência do pleito autoral. É o que eu tinha a dizer. Obrigada. Uma palavra ao embargador do Val. O embargador do Val largou uma interperatividade a ele. Não sei se o senhor presteu atenção. Pois é, eu verifiquei. Mas o que acontece aqui, eu estou julgando na base da preliminar, porque, na verdade, houve um indiferimento de um aditamento de uma pessoa jurídica e depois a própria sentença, ela, no final das contas, reconheceu essa legitimidade. Então, houve uma contradição muito grande. Ele indifere, mas lá na frente, lá no final das contas, ele disse que a pessoa jurídica era legítima para participar, de modo que, na verdade, eu estou compreendendo inicialmente essa preliminar, essa preliminar, e estou mandando retornar os autos à origem para regular processamento, de modo que o recurso está sendo conhecido e provido. É nesse sentido que o meu voto foi orientado, senhora presidente. Nesse sentido. pela ação civil, ação de eliminação por danos morais, materiais, pedido de aditamento inicial antes da citação, inclusão de disconsórcio, passiva a lide, pessoa jurídica, indeferimento, o juiz indeferiu pelo juiz Jacob para eliminar de contestação que alegava legitimidade da pessoa jurídica, não observância do artigo 338, 339 do CPC, pelo juiz de piso e não oportunizado ao autor aditado inicial. Sentença que reconhece a legitimidade da empresa solicitada pelo autor em seu aditamento inicial. Decisão contraditória, senhora presidente. É assim que eu voto, senhora presidente. Vagador Bezerra. Presidente, eu atentei bem para o que criou a doutora na tribuna, parece-me que a intempestidade não existe. Essa é a primeira vista, não existe. Portanto, essa é preliminar para mim, deve ser indeferida. Segundo, presidente, penso que o nobre e eminente desembargador relatou, decidiu bem a questão de aplicando o mesmo ponto de vista que eu tenho, inclusive o contrário, é um colega nosso, e esse processo está no 942, você sabe, e que eu defendia naquela oportunidade que era a obrigação do juiz mandar, quando notasse qualquer problema inicial, no prazo legal, emendar a inicial. parece-me que foi solicitado e não foi concedida essa emenda, esse direito a emendar essa inicial. Isso, para mim, é nulidade absoluta, que, inclusive, pode ser reconhecida de ofício, como eu defendi naquele momento. Isso foi na ação do ex-capião, acho que você sabe, você até me pediu voto, já está disponibilizando um voto, não é? Por conta dessas breves palavras, presidente, sem mais apresentar nada, eu sigo rigorosamente o que defendeu o eminente coleta, até porque, devolvendo os autos à origem, não vou entrar em mérito, não vou saber de mérito. As coisas se decidem, tudo lá no primeiro grau, volta para nós examinados. É assim que eu voto, presidente. A pelada aqui, no caso, é a promovida. Isso. Pois é, enquanto ela falou aí, eu dei uma examinada aqui rápida, eu não percebi isso na hora de votar. Aí, eu vi que o embargador Duval não enfrentou o pedido dela, ela pede das contras razões a intempestividade. Eu não vi, eu já tinha votado, inclusive, aí no caso, o embargador Duval vou pedir visto só para conferir. Se for intempestivo, eu nem faço voto. Perfeito. Obrigado, senhora. Licença, só rapidamente para fazer um esclarecimento, a título de informação consta, inclusive, quando a apelação foi recebida no gabinete do desembargador, foi requerida a comprovação da tempestividade. sim, sim, então, então, pedido de vista, definido. Obrigada, e bom dia. Agora é o 289, dois, não, 259, 359. Esse aí seria da senhora, mas que eu mostro a priorização dos barrago. Esse está presente aqui? Pode fazer esse 299. É 289, 289. 289 é de quem? 289, esbargador Bezerra. É o processo 017-7684-71-2017. O apelante é CRBSSA, CDB Fortaleza, apelado Área Badalada, Eventos Limitados. A relatoria é o desembargador Bezerra. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, o desembargador está em mesa. Os advogados estão presentes, os promoventes da sustentação? Excelência, está sendo aportes pelo apelado, está presente. Bom dia, Excelência, pelo apelante, presente também. Tem aí, eu aprendo. Os advogados dispensam a leitura do relatório? Dispensando, Excelência. Iniciou o doutor Silvio. Então, doutor Silvio, tem a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento essa igreja-câmara, que eu faço na figura da senhora presidente, os demais desembargadores, eventuais da justiça, colegas advogados e todos aqui presentes virtualmente. Excelência, muito bom dia novamente. Serei bastante objetivo, a ação, ela é bastante importante em que pese a cognição dos fatos seja de fácil constatação. Em linhas breves, Excelência, trata-se aqui de uma ação de cobrança promovida pela parte apelada, pela área abadalada, pugnando pelo recebimento da segunda parcela desse contrato de patrocínio que foi firmado alusivo ao São João de Patos. Esse São João de Patos, ele foi patrocinado pela Ambev nos anos de 2014, 2015 e 2016. Nos dois primeiros anos não houve problema e o contrato prosseguiu normalmente. Ocorre, Excelência, acho que em 2016 esse contrato de patrocínio em que havia cláusula específica de exclusividade e ele foi completamente desnaturado, foi descumprido pela parte apelada e eu gostaria de explicar rapidamente como. Foi firmado no contrato e é importante mencionar que um patrocínio, o principal aspecto do patrocínio é justamente a exclusividade, senão não faria qualquer sentido patrocinar um evento se você não tiver exclusividade na comercialização dos seus produtos, mas retomando, foi firmado esse contrato de patrocínio em que haveria na cláusula 18 a obrigatoriedade de apresentação de disposição das bebidas, de comercialização das bebidas no evento apenas as bebidas da marca da Ambev. Ocorre, Excelência, que durante o evento foi constatada comercialização, diversas pessoas circulando com bebidas de outras marcas, foi constatado também que pontos fixos de venda no local apresentavam bebidas de outra marca e isso desnaturou completamente o contrato firmado. Ocorre que, em razão disso, a parte apelante enviou uma notificação para a parte apelada, dispondo completamente desses fatos, desse descumprimento e alegando que, em razão do descumprimento do contrato, era premente o pagamento da multa contratual que era prevista na cláusula 18D. A cláusula 18D dispunha que, em havendo descumprimento do contrato, haveria a multa do valor total integral do contrato, o valor esse que era de 450 mil reais. Pois bem, Excelências. A parte não pagou e ainda a juíza uma ação. Ela descumpre, em verdadeiro tucoque, aquele que descumprou a cláusula contratual ainda vem se beneficiar desse descumprimento. Então, ela não paga a multa contratual e não satisfeita, ela juíza essa ação de cobrança pugnando pelo recebimento da segunda parcela, pugnando por danos morais de 172 mil reais e 500 reais. 172 mil e 500 reais. dentre outros pedidos. Durante a defesa, foram apresentadas todas as matérias que são integralmente ratificadas neste momento e também foi apresentada a reconvenção com vistas ao recebimento da multa em sua integralidade. A sentença, ela foi de parcial procedência, Excelências. Foi determinada, foi procedente o pedido de pagamento da segunda parcela aos 225 mil reais. mas em que pese essa parcial procedência de fato, completamente parcial, gostaria de frisar, o juiz Acó distribuiu os honorários alegando que houve sucumbência mínima da parte autora, a parte apelada, impôs o ônus da sucumbência integralmente à parte apelante, o que já evendicia um erro com data máxima vênia grande por parte do juiz de primeiro grau. Houve, de fato, pedidos milionários, vou citar dois desses pedidos, pagamento da segunda parcela na ordem de 225 mil reais, pagamento de danos morais no importe de 172 mil e 500 reais, além de outros pedidos. A parte apelada, a parte autora, ela logrou êxito apenas na parcela alusiva à segunda parcela, aos 225 mil reais. E, ainda assim, Excelências, o juiz de primeiro grau imputou o ônus da sucumbência integralmente à parte apelante e isso deve ser revisto por vossas Excelências. Mas, retomando no cerne da questão, Excelências, é importante frisar, como eu bem disse, que aqui houve completa desnaturação do contrato e os argumentos do juiz de primeiro grau são basicamente dois. O primeiro deles é alusivo à comprovação. Ele diz que as fotos apresentadas pela Ambev poderiam estar fora de contexto e não teriam um condão de necessariamente comprovar que aqueles descumprimentos são alusivos ao evento em tela. Então, ele diz que aquelas fotos apresentadas não necessariamente seriam do evento do São João de Patos. Só que, Excelências, o acaboço probatório aqui é farto, né? Está aos olhos de quem quiser ver. Primeiro, a Ambev juntou diversas fotos comprovando os descumprimentos. Não fossem bastante as fotos, né? Essas fotos, elas mostram a logo do evento, mostram os caracteres, as características do evento. Então, já está provado que foi no evento essas fotos. Outro ponto, a Ambev é uma empresa seríssima, tem setores de compliance, ela é renomada, a empresa jamais forjaria fotos para se desvencilhar dos seus deveres contratuais, muito menos forjaria fotos em um processo judicial. Para além dessas fotos, Excelências, foram ouvidas, foi realizada prova oral, testemunhas apresentadas pelo Ambev confirmaram a veracidade das fotos. Eu acho que tem um áudio aberto. Para além das fotografias, também foram colecionados vídeos que foram de reportagens veiculadas na televisão, não foram reportagens da Ambev, foram reportagens de programas de televisão. E nesses vídeos também é possível verificar a comercialização de bebidas que não da marca Ambev. Então, a comprovação, seja por foto, por fotografias, por vídeos, por prova testemunhal, demonstram, acabou-se o probatório, evidente do descumprimento do contrato por parte da Ambev. Para além de... Eu gostaria que alguém fechasse o áudio, que está atrapalhando aqui a sustentação oral, por gentileza. Para além do acabou-se o probatório apresentado nos autos, Excelências, o que demonstra que o fundamento da sentença está equivocado, o segundo fundamento da sentença seria de que haveria uma dificuldade de fiscalização por parte da apelada por quanto o evento seria em área pública. Esse fundamento também permite essa máxima venda não faz sentido algum. Primeiro que, se houvesse dificuldade, a parte apelada não teria concordado em firmar o contrato em que exige a exclusividade da comercialização das marcas da Ambev. Então, caberia à empresa apelada verificar, ora, se se trata de um evento em área pública e eu não tenho condições de garantir que haverá exclusividade da comercialização dos produtos da Ambev, eu não posso firmar esse contrato. Mas, uma vez, a parte apelada que não foi a primeira vez que realizou o evento, ela não é nova no ramo, uma vez que a parte se garante contratualmente a respeitar a cláusula 18, cláusula que impunha a exclusividade da comercialização dos produtos da Ambev, não pode lograr êxito com o fundamento de que seria uma área pública de difícil fiscalização. Simplesmente, esse fundamento não tem como prosperar, excelências. Para além desse ponto, eu gostaria de frisar que havia comprovação por meio de fotos, inclusive, que pontos oficiais de venda dos produtos do evento comercializavam os produtos que não da marca Ambev. Então, não tem como prosperar essa alegação de dificuldade de fiscalização porque os próprios pontos oficiais de venda do evento comercializavam bebidas de outras marcas. Então, em razão de tudo isso, excelências, não tem como prosperar o pedido autoral de recebimento. Houve uma completa quebra do contrato. A parte que já recebeu a primeira parcela, ela não deveria nem ter recebido a primeira parcela porque ela desnaturou completamente o objeto do contrato. O ponto crucial do contrato é justamente a exclusividade. A Ambev veio com um valor milionário de 450 mil reais, arcou com esse valor a título de patrocínio para ter exclusividade na divulgação da sua marca e a divulgação da sua marca foi completamente ceifada pelo comportamento desidioso da parte apelada que descumpriu o contrato. Então, em razão de tudo isso, excelências, a Ambev, ela pugna pelo provimento da apelação com vistas à improcedência integral dos pleitos autorais e, para mais, pugna pela procedência pelos mesmos motivos, pela procedência da reconvenção apresentada. Muito obrigado pelas palavras, é isso que eu tenho para falar objetivamente. Bom dia a todos. doutor Tassiano. 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 Uma palavra do doutor Tassiano pelo prazo regimental. Presidente. Bom dia, senhores embargadores, bom dia, colega advogado, espero que me escutem bem. Doutor, venham aqui e repor a verdade em relação a esse contrato. Doutor, por gentileza. Doutor Tassiano. Não sei se a excelência vai querer fazer as tentações, porque eu estou mantendo a decisão do juízo. Vai manter a excelência? Estou mantendo. A excelência está... Eu estou mantendo. A excelência está majorando os honorários succomerciais? É assim, quando se mantém, eu mantém tudo, com majoração. Eu queria só fazer essa aditiva, porque já que manteve a decisão, rejeitou a apelação deles, que majora os honorários deste advogado, que foi fixado no mínimo lá em 10%, se a excelência... E aí, nesses casos, há majoração. Há majoração. Se você... Apenas em relação à majoração, eu requeri que a vossa excelência apreciasse esse tweet. Caso não tenha sido apreciado... Tem seus colegas que vão acompanhar. Porque um acompanhou, o outro, eu não sei. Eu abriria a mão, abro mão da sustentação, pedindo apenas que a vossa excelência decida com os colegas a questão. do aumento da majoração da verba honorária. Gostou a checar aqui, por favor. Só a gente tem. É, a majorei em 2%. Muito obrigado, excelência. Dispenso? Dispenso e agradeço. Foi bem. Posso prosseguir, presidente? Pode falar. Presidente, esse é um daqueles processos que o magistrado ao nele se deter deve ter o máximo cuidado. É para não fazer injustiça. Nossa tentação oral feita pelo advogado da Ambev, me chamou a atenção um fato. Dizendo o seguinte, a Ambev, por ser uma empresa de grande porte, jamais produziria prova daqui juntada nos autos, com fotografia, vídeo, etc., etc., etc. Isso me chamou a atenção. Essa minha decisão, ela consta que são 14 folhas, 14 laudos. E penso, eu que examinei o desembargador levando o desembargador ao alivamento de forma bem exaustiva, porque examinei, inclusive, as imagens e as fotografias anexadas. A festa era pública, não era uma festa particular. Por esse, e só por esse motivo, se pode presumir em tese de que não se pode em festa é de tamanha proporção e quem é do interior sabe que essas festas públicas de um lado é uma coisa de outro mundo em que vai todas as classes sociais, comparece todas as classes sociais e bebidas são vendidas à bancarrota no meio da rua por bancas, pequenas bancas, pequenos comerciantes. Não há uma perícia nos autos do bairro da Evandro a demonstrar que efetivamente a parte contratante descumpriu a cláusula de exclusividade. Por esses motivos que estou a dizer. Jamais estou afirmando que a Ambev juntou indevidamente em prova. Acontece que essas provas que foram anexadas aos autos foram provas anexadas de forma unilateral. Isso só, desembargador Evandro, me leva a acreditar à luz do que foi proposto nos autos e pela ouvida das próprias testemunhas, me leva a acreditar em contrato que não houve a prova da quebra daquela cláusula contratual de exclusividade. Foi nesse ponto que eu me apeguei, foram nesses pontos que eu me apeguei para confirmar a decisão do juízo, as que examinou na minha visão com muita proficiência. A minha decisão diz o seguinte, o resumo da causa é isso aí, mais é assim, eu digo que trata-se de apelação manejada por CRBSSA, CBD, Fortaleza, em face da sentença prolatada pelo juiz da 31ª vara civil de Fortaleza, em sede de ação de cobrança ajuizada por área badalada e eventos limitados em desfavor da presente apelação. O caso em apreço versa sobre o contrato de patrocínio sobre o número SGC 056-510 firmado entre as partes no qual a empresa autora realizou o São João de Patos Paraíba no ano de 2016 e a empresa promovida patrocinadora de evento gozava de exclusividade na venda de bebidas na referida fértil. Narra a autora em sede desordial que a parte promovida não cumpriu de maneira plena o acordado causando perdas e danos em desfavor da promovente uma vez que o evento patrocinado apenas pôs ou serviu e vendeu as marcas de bebidas da empresa Ré no intento a autora não recebeu o pagamento de uma das parcelas firmadas no contrato no valor de 225 mil reais além de outros encargos após realizada a instrução probatória o juízo a qual entendeu pelo parcial provimento do feito compreendendo que não houve violação da cláusula de exclusividade do contrato referido e resignado com o deciso a parte Ré interpôs o presente apelo aduzindo em síntese que houve descumprimento da cláusula de exclusividade firmada no contrato objeto da lei razão pela qual a exclusividade da venda das bebidas pertencentes ambele razão pela qual a parte autora não faz jus ao pagamento da parcela faltante contou o que demonstrou o referido descumprimento através das fotos anexadas aos autos e sustentou ainda que o juízo acorde teria ignorado as provas produzidas pela demandada analisando os autos aí vem a minha conclusão depois de muito e exaustivamente examinar a prova coletada observei que o magistrado sentenciante agiu agiu bem no caso analisou os documentos que instruiu o feito assim como sopesou a prova oral produzida durante a instrução que ao contrário do que quer cria a empresa apelante e nada comprova suas alegações com efeito digo eu as imagens acortadas pela parte resta nas folhas 471 não demonstra que houve descumprimento da cláusula de exclusividade firmada pelas partes como eu disse agora festa pública só o nome é público é muito complicado se provar naquelas circunstâncias que a venda seria direcionada ao povão dizer assim de forma a individualizar uma marca muito difícil né aí eu digo uma vez que não é possível atestar que elas foram retiradas do evento em apreço é o que o advogado falou eu não tenho como atestar aqui umas fotos realizadas né sem nenhuma perícia se é vídeo sem nenhuma perícia sejam evidentemente aquelas da festa não estou dizendo que a bebe está medindo não estou dizendo isso uma vez que não é possível atestar que elas foram retiradas do evento em apreço outro sim mesmo considerando que as fotos foram realizadas durante o São João de partes paraíba no ano de 2016 não é possível considerar o descumprimento da cláusula 15 uma vez que as imagens apenas mortam consumidores participantes da festa supostamente consumindo bebidas que não fazem parte do acervo da demanda e eu repito em festa pública não se pode garantir na minha visão o consumo de uma marca só de bebida até pelo grande número de pequenos comerciantes no entorno daquela festa e isso quem é do interior sabe aqui mesmo Fortaleza sabe disso por exemplo uma festa eu cito aqui uma festa grande como essa festa que houve agora em julho aqui como é que se chama? Fortal do Fortal não se pode garantir que a marca da da cerveja é exclusiva ali dentro do ambiente pode ser que um vendedor ou que esteja no bar eles estejam vendendo só aquilo mas no entorno é muito difícil e você vê nas imagens da televisão são pequenos recipientes que as pessoas levam nas portas eu nunca fui a essas festas não é pela televisão a gente vê isso então mostrar que houve quebra de causa contatual com fotos numa festa dessa promoção dessa proporção do desenvolvimento para mim me parece me parece assim contraditório está certo? no mínimo contraditório apresentei eu não tenho mais nada acrescentar eu acho penso que deixei os meus argumentos bem claros né e conheço da apelação elogiando claro a postura da advogada que fez a instituição é contrário mas é manter uma decisão do juiz e penso que na minha visão examinou com muita proficiência a questão promovido nas custas e ele pede que no caso de manutenção é um dos pedidos do recurso eu estou mantendo a decisão de forma integral estou majorando os honorários eu estou desprezando isso aí porque não vi também essa possibilidade está certo? por quê? porque como eu mantive a decisão eu não mandei parcial para o momento eu estou mantendo a decisão eu estou mantendo os honorários do juiz e estou o sucumbencial o recurso saldo acrescentando 2% nesse ponto mas aí é que está o pedido dele ele pede que no caso de manutenção que seja redistribuída é um outro pedido do recurso o que eu estou dizendo é que eu estou indeferido eu estou mantendo a decisão do juiz agora se eu mantenho a decisão no integral do juiz agora não estou fazendo a distribuição de honorários não é? está entendendo? e estou acrescentando aqueles honorários de lá 2% essa é a minha decisão não altero absolutamente nada quanto ao médico não tem nenhuma dúvida não só tenho dúvida nesta omissão não é? a senhora faz o seguinte eu peço vista não vamos fazer o seguinte para não cumprir da coisa o excelência está discordando só da parte da redistribuição dos honorários e está mantendo o mérito pode aprovar com ressalvo nesse sentido aí não precisa mais provar isso aí precisa da sua não não a maioria seria se o desmagador Evandro seguir eu fico é porque desmagador Evandro tem dois pedidos o recurso de reforma da sentença e depois ele pede em caso de manutenção da sentença que seja redistribuído porque ele fez três pedidos um de dano material no valor de 225 mil um de de aplicação de multa no valor de 112 mil e 500 reais e um de dano moral que o dano moral não importa quanto seja é um pedido tanto faz ser mil dois mil é a mesma coisa então o juiz só deu um pedido e condenou o promovido em sucumbência total e aí ele pede que no caso de manutenção que os honorários sejam redistribuídos a minha opção seria 50% 50% eu não eu não porque aí olha já fica desproporcional porque se foram três pedidos que a senhora está falando ele foi vencido nos três eu não tenho como alterar não foi vencido nos três não foi vencido em dois e os dois menores não é você faz o que a sua consciência mandava agora eu estou mantendo a sentença de forma integral sem nenhuma cresce eu não vi porque alterasse a sentença e em face do 85 para o 11º do CPC os honorários sucumbenciais lá da origem eu estou majorando em dois que piora a situação né é o meu pensamento agora vossa criança disse que no mérito no mérito não tem nada para acrescentar não no mérito não tem nada para acrescentar então minha sugestão minha sugestão seria assim a senhora propor qual é a ressalva que a senhora fazer ao julgamento e a gente votaria é porque a apelação é aí da divergência né a divergência seria parcial o desembargador dizer está mantendo na integralidade a sentença mas é um pedido do recurso em caso de ser mantido nem mantendo integralmente o julgado primário ele está ratificando a forma que foi distribuída as coisas não tem o que fazer mais nada mas há um pedido no recurso para que isso seja apreciado então no caso o acordo está omisso porque tem um pedido são dois pedidos no recurso eu respeito o otimismo da vossa excelência se a vossa excelência tem ressalvo a fazer pode ser feita a ressalva não tem nenhum problema a senhora disse que no mérito não acrescenta nada não é falso para lá da vossa excelência mas em virtude de lá no pedido ter três pedidos e a senhora acha que foi vencido ele foi vencido e dois e aí esse pedido a senhora pode dizer eu acompanho o relator é no mérito já tem outra oposta mas em termos de honorários sucumbenciais eu retribuo da seguinte forma a senhora já falou aí 50% 50% não é como ouviu não sei se a senhora vai manter isso como ouviu o desembargador Evandro eu mantenho ele não sucumbiu total pois é é isso que eu estou falando eu respeito eu voto com ressalvo eu voto com ressalvo então vote com ressalvo vamos ouvir o voto a senhora a senhora vai votar com ressalvo mas como só para ficar patente 50% 50% um acréscimo de 2% não aí não tem acréscimo aí perde o acréscimo pelo pelo pode vamos ver quanto foi dado lá na na origem foi dado porque o acréscimo foi arrepiar lá né para quem está com ressalvo foi 10% pode ser até 20% né se foi 50% 50% de 10% do total ainda tem uma margem de 10% de certa forma beneficia a quem foi vencido na forma que em que se é porque não foi vencido total na visão do do juiz ele sim foi vencido total e eu estou confirmando a decisão do juiz como é que ele não condenou em dano moral nem condenou na multa e foi total eu não discuti não eu 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 não olha aí 10% então a margem ainda de 10% das explicações do relativo quanto ao fundamento né e quanto a essa distribuição também né senhora ele foi vencido só um esclarecimento se for selecionar o que é pois não a desembarradora está sugerindo distribuir a sucumbência a sucumbência ela vai de 0 a 20 tá certo o juiz aplicou 10% a desembarradora está considerando 50 e 50 porque segundo a desembarradora não foi apreciado dois pedidos tá certo foi negado né eu tenho uma margem de 10% ainda para o sucumbencial é a opção que é o 11 85 parágrafo né a desembarradora eu não quero ensinar a desembarradora pelo contrário é uma sugestão a desembarradora pode ir simplesmente o mérito acompanha ressalvando que os honorários circunvenciais poderão ser divididos de forma proporcional 50 e 50 e se for o caso o convencimento dela a desembarradora com majoração em favor da parte apelada em 2% ou mais dependendo da situação que é não tem complicação quando distribui não pode ter os 2% não pode essa léssia permite o estabelecimento de fato é de ser atraso para mim tem o estabelecimento de fato essa léssia então vista concedida concedida vamos agora faltar alguém presencial a desembarradora é presidente então fica com os honorários ressalvados 50% 50% e de vista então o desembarador a quem é agora quem está presente aí tem esses dois 3, 5, 9, 3, 8 de quem de quem é uma é da senhora outra é do Evandro do meu ele não vota é do Evandro é do Evandro 3, 8, 8 e quem é esse 3, 8, 8 do Evandro e mesmo aí eu não vejo aqui esse problema eu venho quebrando na minha cabeça o Marcel sabe disso quebrei foi eu com esse processo aí 3, 8, 8 3, 8, 8 da relatoria de embargador Evandro é um agravo de instrumento 063 32, 32 16 dígito 89 de 2022 está presente né agravante é Joana Dark e o agravado é a construtora Marquise é o advogado solicitante é José era Mauri e o relator de embargador Evandro embargador Evandro tem a palavra aí com o advogado Cid eu estou dispensando o relatório eu estou dispensando o relatório dispensando apresenta o papo agravado pela gravada na verdade são dois recursos um agravo o instrumento e um agravo interno no primeiro a Marquise agravada com a palavra o advogado pelo prazo regimental José Mauri é o senhor? sim bom dia a todos bom dia bom dia excelentíssima senhora presidente Maria Livramento bom dia excelentíssimo desembargador do Val excelentíssimo desembargador Evandro Nogueira Lima relator excelentíssimo desembargador Francisco Izeria Cavalcante bem trata-se de um agravo de instrumento deposto pela parte contrária em face de uma decisão proferida numa cautelar numa medida cautelar incidental proposta nos autos de uma ação ordinária de resolução de contrato ajuizada pela construtora Marquise certo em face de Joana Dark Pierre eu volto aqui um pouco a relação de direito material excelências para que vossas excelências possam ter um pouco da compreensão do que aconteceu entre as partes a construtora Marquise desejava fazer lançar dois empreendimentos duas incorporações imobiliárias e adquiriu dez imóveis dentre esses dez imóveis três imóveis ela celebrou escritura de compra e venda com garantia pró solvendo e com nota promissória certo com garantia nota promissória um desses um desses imóveis uma dessas matrículas pertence a agravante particular a senhora Joana Dark Pierre mas o que foi que aconteceu só foi possível realmente viabilizar uma só das edificações condomínio Bellatrix a outra o outro condomínio a outra edificação desejada que era o condomínio Royal PM Royal Palm não foi possível a comercialização a viabilização por conta de que não foi atingida o número de vendas suficientes então o que a construtora fez a construtora utilizou o direito dela que estava previsto no contrato cláusulas 14.1 e 14.2 de desistir da incorporação e assim o fez no prazo que ali lhe era facultado prazo esse também direito esse garantido inclusive pela lei de incorporações imobiliárias artigo 34 certo o que aconteceu a parte contrária e resignada embora já tendo sido convocada a destratar embora já tenha sido convocada a receber o seu imóvel de volta sem nenhum custo quer dizer um retorno completo ao status quo antes e aqui desembargador eu já esclareço desembargador que não existia nenhuma edificação no imóvel quando o imóvel foi adquirido pela construtora marquise absolutamente nenhuma e isso pode ser comprovado inclusive pela própria afirmação da parte contrária uma outra ação que ela move contra a marquise em que ela pede a resolução do contrato multa ela alega que houve atraso na entrega da obra pede multa pede hipoteca sobre fração ideal do terreno e também pede a devolução do terreno então ela não a rigor não teve prejuízo algum o imóvel iria ser devolvido a ela da mesma forma em que ela o entregara à construtora marquise pois bem a parte contrária agravada apostou em ajuizar uma ação em não querer receber o terreno de volta em não querer negociar em não querer destratar e um detalhe importante excelências é que embora a nota promissória dada em garantia ao negócio no valor de um milhão seiscentos e setenta reais já estivesse prescrita inclusive quando do ajuizamento da ação pela parte contrária essa nota promissória ainda permanece nos autos e essa permanência vem causando prejuízo não apenas a marquise mas a quem contratou com a marquise no início do empreendimento pessoas que tiveram seus terrenos inclusive que tiveram terrenos destratados e também contamina a matrícula mãe do empreendimento que vingou empreendimento velatrix e também as unidades imobiliárias quer dizer que decorreram desse empreendimento todas as unidades estão com a todas as matrículas dessas unidades estão com a verbação com esse registro negativo esse ônus dessa nota promissória que já está prescrita e tanto está prescrita e tanto a parte contrária sabe que está prescrita que ela mesma confessa em sua contestação veja o que diz a parte contrária em sua contestação em manifesta explicitação de boa fé a promovida não executou a nota promissória que detinha e que na atualidade encontra-se destituída de força executiva consumado o prazo para a sua executividade ela continua e ela diz o que ela pode fazer porque está prescrita com efeito claríssima letra do artigo 475 do código civil ao dispor sobre as consequências jurídicas do inadimplemento absoluto abre parênteses a parte realizada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir o cumprimento cabendo em qualquer caso indenização por perdas e danos foi justamente o que ela fez na outra ação ela está pleiteando perdas e danos pleiteia multa pleiteia uma indenização absurda de mais de 7 milhões de reais mas insiste em manter averbada essa nota promissória que repito se encontra prescrita e que não tem nenhuma utilidade para ela na verdade é um desserviço a manutenção a permanência nessa nota promissória é um desserviço porque não traz utilidade para a parte agravada no caso para a senhora Joana Dark e de outro lado somente prejudica a construtora somente prejudica aqueles que destrataram com a construtora a agravada foi a única que não quis destratar todos os outros destrataram mas estão amargando o prejuízo porque constam nas suas respectivas matrículas a essa mal-sinada averbação e por isso que a construtora marquise ajuizou essa ação cautelar justamente para que fosse feita essa desaverbação e requereu a suspensão dessa desaverbação e o juiz primeiro grau com muito acerto deferiu a tutela daí o agravo de instrumento da parte contrária e que ela alega que teria também havido um excesso porque o juiz teria mandado desaverbar quando a parte quando a agravada aqui na autora que a juizou a ação cautelar teria pedido apenas a suspensão foi um desses motivos que vossa excelência deferiu pedido de efeito suspensivo mas se houve excesso a construtora entende que é um preciosismo utilizar suspender ou desaverbar principalmente porque ainda não se trata de sentença de mérito isso ainda vai ser resolvido adiante certo mas se houve uma falta de rigor ou então um excesso de argumentando tanto gostaria que vossa excelência apenas reduzisse limitasse a decisão ao que fora realmente pedido e não simplesmente desfazer toda a decisão bastaria dizer não entendo como suspenso como um pedido de suspensão e não como pedido de averbação e o outro fundamento já ingressando também no agravo interno é de que não seria possível a averbação isso inclusive provocado por uma manifestação do cartório porque a decisão não teria transitado em julgado a data máxima venha pensar dessa forma seria menos cabar seria mal ferir o princípio da celeridade o princípio da efetividade até o princípio do poder geral de cautela condição judicial seja ela em grau definitivo seja ela tomada em um procedimento cautelar ela tem que ser cumprida daí porque não haveria razão para se esperar o trânsito em julgado inclusive foi invocado um precedente dessa própria câmara em que numa situação idêntica foi determinado que o cartório de registro de imóveis embora ainda não tivesse havendo trânsito em julgado procedesse com desaverbação de um gravame excelência e só para finalizar essa renitência essa resistência é tão injustificada da parte contrária revela tanto seu interesse em querer prejudicar que o juízo de primeiro grau designou a audiência de conciliação para que o terreno fosse devolvido a consultora Marquise ofereceu um outro imóvel maior do que o terreno da agravante um imóvel do lado do terreno da agravante e mesmo para substituir pela garantia por essa nota promissória repito que está prescrita quer dizer a consultora Marquise que substituiu uma garantia ruim que já está prescrita por uma garantia boa o imóvel uma garantia real e mesmo assim a parte relutou em aceitar por essas razões por essa injustificada recusa da parte agravante que aposta certo faz uma aposta em querer cada vez mais esperar o tempo passar para tentar adiante obter algum proveito a consultora Marquise requer que seja improvido o agravo de instrumento e assim obviamente perdido o objeto o agravo interno por ela interposto muito obrigado devolvo a palavra ao desbargador Evandro prefeito eu cumprimento parabenizando pela sustentação oral eminentes pares esbargador de serra esbargador desbargador livramento o meu voto ficou restrito a dois pontos dentro da via estreita do agravo de instrumento a forma em que foi determinada a desaverbação e a devolução do imóvel esse pedido de devolução do imóvel que o doutor já desvogado aludiu em mais de uma oportunidade sobre a remitência da gravante assim me permitam ler apenas a proposta de meta que eu acho que já explica o destrame que dei ao agravo é isso aqui né em pauta agravo instrumento resolução contratual bem imóvel medida liminar definida na origem em favor da autora agravada determinando a desaverbação da nota promissória registrada em cartório impossibilidade princípio da congruência decisão reformada recurso conhecido e parcialmente provido a decisão recorrida deferir o pedido cautelar em favor da parte de altura recorrida para determinar o cartório de registro de imóvel da primeira zona da comarca de Fortaleza que realizasse a desaverbação relacionada à nota promissória no valor de 1 milhão 672 mil reais constante nas matrículas imobiliárias número 99460 99461 99462 e 99463 vinculadas às incorporadoras Condomínio Royal Palme e Condomínio Bellatrix Residence Assiste Razão a recorrente ao afirmar que a autora agravada requeriu apenas a suspensão da verbação da nota promissória vinculada matrículas imobiliárias conforme noção sedista é defeso ao juiz proferir decisão diversa da requerida devendo decidir dentro dos limites objetivados pelas partes sobre pena de ofício de ofensa ao princípio da congruência ademais o cancelamento do registro em caráter precário é vedado pelo artigo 256 da lei 6015 de 73 que dispõe sobre os registros públicos visando resguardar a necessária segurança jurídica a que se destina tal registro a execução da limina outrora concedida para desaverbação obstada por força do que estabelece o mencionado artigo no tocante a devolução do imóvel tem-se que a questão não decididas pelo juízo a cor e que não tenham sido objeto da decisão agravada configuram inovação recursal e por isso não podem ser apreciadas apreciadas pelo juízo a de quem sob pena de supressão de uma das instâncias e ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório motivo pelo qual mostra-se incabível a apreciação da matéria nesse sentido senhora presidente eminentes eu estou conhecendo do agravo para provê-lo parcialmente no sentido de manter a verbação da nota provisória até o deslinde na origem é como voto senhora presidente bancador Duval o senhor vai votar agora vou votar agora compreendi bem a orientação do relator e aí e aí eu vejo exatamente que vossa excelência apenas se restringiu ao alcance do agravo em princípio a congruência pois é de modo que essas questões que foram levantadas pelo excelente advogado aqui presente doutor Mauri muito muito bem objetivamente muito bem formulada apesar de uma leve roquedão de sua voz doutor Mauri calos e fendas calos e fendas foi bem senti muito bem questão mas eu voto com o relator nesse sentido porque o agravo é exatamente esses estreitos limites de como resolver essas incongruências de modo que vossa excelência decide bem nesse sentido com o relator senhora presidente advogado Albezerra também presidente eu confirmo meu voto provisório com o relator então o recurso foi conhecido e parcialmente provido é o resultado nós temos mais um presencial é o 359 ao processo 020 7821 dígito 31 300 chama aí as pastas 359 não é da relator da desbarradora do livramento apelante apelado H A M limitada apelante apelado CT CPT RP B PT I W T da SJ advogado solicitante foi o doutor Daniel Gomes de Miranda pela H AML limitada e advogado do doutor Ítalo Mota Sampaio representando CPT RP B PT W T da SJ ambas as partes solicitaram tá presente o outro o outro tá de forma virtual só o doutor que tá aqui pra ver 350 de E em 39 39 aqui quem é aqui o presencial doutor você excelência doutor Daniel doutor Ítalo sim doutor tem tem a palavra os dois dois são requerimentos dos dois lados né então tem a palavra é apelante apelada aqui no caso é no caso é é mas dependendo do voto de vossa excelência eu posso até dispensar sustentação não aí com duas partes aí não dá pra não então prometo ser breve é precisa apertar aqui já tá ligado já tá ligado prometo prometo ser breve excelentíssima senhora desembargadora relatora doutora Maria do Livramento excelentíssimos senhores desembargadores que eu saúdo a presença da senhora desembargadora presidente excelentíssima senhora serventuária da justiça é aqui a gente nesse esse caso trata-se tanto da de uma apelação da senhora Carolina para o Teodoro uma criança de apenas oito anos de idade com quem tem uma doença né de um atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e eu vou primeiro tratar da apelação da apivida no qual ela é apelada a apivida ela vem na apelação tratando do rol taxativo da ANS até que foi um julgamento que teve na STJ só que teve uma superação legislativa com base na lei 14.454 de 2022 que enfrentou o precedente do STJ e trouxe acabou com o rol de taxatividade mitigada e acabou que ampliou o rol de procedimento e tratamento da ANS que passou a ser exemplificativo esse tratamento da criança da Carolina pelo Teodoro é um método que segundo a apelante a apivida diz ser um tratamento experimental só que consta nos autos que de experimental não tem nada é um tratamento com comprovação científica há provas nos autos de que a criança vem melhorando com esse tratamento método 3 e 7 e ontem conversando até trago esse relato aqui de suma importância para essa igreja câmara conversando com a mãe e com a fisioterapeuta da criança a mãe confessou que pela primeira vez estava indo pegar a sua criança na escola e confessou que também pela primeira vez a criança levantou a mão e pegou no ombro da mãe né então eu acredito que ultrapassando os debates né de método científico de método experimental é é o melhor tratamento é a melhor conclusão que possa se chegar quando na prática a gente é evidencia uma melhora do tratamento da criança e isso aí é isso aí a gente entende a apelante a apelada né que ela está na qualidade apelante apelada pelo improvimento da apelação da apivida por outro lado é a carolina pelo teodoro ela apelou da sentença em relação aos danos morais e aos danos materiais tendendo os danos materiais como a melhor doutrina os danos emergentes e os lucros cessantes a gente só está pedindo os danos emergentes que foi o tratamento que foi dado para a criança que ela dispendeu durante todo o processo então a gente também em relação ao dano moral ela perdeu desde o ajuizamento da ação até esta data ela perdeu o que a gente chama de primeira infância né o tratamento que vai dos 3 aos 4 anos então essa se não houver o provimento ou né ao contrário ela vai ter uma regressão da doença dela né então assim a defesa da carolina pelo teodoro na qualidade de apelada da apelação da apivida vem pedir o improvimento da apelação e o provimento da apelação da criança carolina pelo teodoro obrigado com a palavra o doutor daniel gomes de miranda ele não está presente agora saiu por gentileza doutor daniel miranda gomes de miranda representando a outra parte doutor daniel não se encontra então vamos o resultado né é uma apelação cível é plano de saúde ação de obrigação de fazer sentença de parcial procedência e resignação da parte ré e da parte autora alegativa de que o método solicitado é treinir utiliza órtese externa não ligado ao ato cirúrgico ausência do dever de custeio acolhimento existência de superioridade dos métodos solicitados quando comparado às técnicas tradicionais tratamentos experimentais configurado eficácia não comprovada lei 10 mil ou artigo 10 da lei 14 mil 454 de 2022 ônus da prova pertence ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito artigo 372 inciso 1 do CPC licitude da recusa da operadora do plano de saúde precedentes neste sentido recursos conhecidos apelo da parte reprovido e apelo da parte autora improvido sentença reformada é lamentável a gente vem lamentando aqui todo dia mas a lei mudou nós só fazemos aqui nós não fazemos o que queremos nós temos que fazer o que é certo a gente vem discutindo isso inclusive o embarcador do Bizerro outro dia propôs a gente se reunir para ver o que pode fazer mas não vejo como fazer diferente é assim que a gente vem decidindo foi o embarcador do Val entrou de férias aí a gente suspendeu tá bom da gente marcar né e assim e é assim que eu voto e venho votando porque o STJ bateu o martelo e a lei veio e confirmou a comprovação não é individual a comprovação é pelo comitéc não sei o que outros embarcador Evandro é desembargador eu saí de casa hoje na intenção de renovar a proposta a solicitação do desembargador do Zerro no sentido de nós realizarmos essa reunião administrativa né só e somente só pelo princípio da colegialidade dos precedentes desta Câmara eu ratifico meu voto provisório e mais uma vez contrafeito acompanho a eminente relator e o embarcador do Val da mesma forma senhora senhora presidente é com realmente com essas reservas já anuídas se na esperança do que a gente com o desembargador Bezerro colocou né há uma margem ainda para a gente discutir por isso que nós devemos se reunir mas eu fico com a relatora sobre protesto evidentemente assim uma margem também que eu vejo muito pequena porque quanto ao STJ a gente não é vinculante mas a lei a lei se interpreta a lei está tão clara ressalva também então proclamando o resultado recurso da parte autora conhecida e improvido recurso da parte promovida conhecida e improvida não acredito de quem é eu acho mas aí como a própria operadora não está querendo nem autorizar não autorizar nada imagina é muito triste isso não procedimento de vossa excelência é o 294 é o processo 023 4028 quem é? disto 33 de 2021 chama as partes por favor apelante Rosiane de Araújo Bernardino e outras advogado solicitante doutor Helder Pontes Ferreira o relator desbargador Francisco Bizer Cavalcante a parte apelante solicitou 294 29 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 294 Embagador Bezerra Aqui no nosso estado Conhecido e provido Parcialmente Então foi informado Errado São duas cláusulas E penhorabilidade E incomunicabilidade 23 Exatamente O senhor é apelante Para ficar parcialmente Carlos Araújo e outros É, somos todos Foi feito um acordo em primeira instância A sentença está sendo reformada parcialmente E aí são duas incomunicabilidades Empenhorabilidade Eu queria Deixa eu só ver aqui Pois não, excelência É a incomunicabilidade E a impenhorabilidade Eu estou determinando a exclusão Dessas duas cláusulas Ah, as duas cláusulas estão Estou determinando a exclusão A exclusão Então perfeito Perfeito Porque eu estava Do público mental recurso De apelação para o fim De modificar parcialmente A sentença Determinar que seja oficiada A quarta zona De registro imóvel Fortaleza Para que proceda Com a exclusão Da incomunicabilidade E impenhorabilidade De existência Sobre o imóvel Alcançado da Rússia De Mauá 2.753 Apatamento 405 Até o registro Matrícula 21312 Perfeito A síntese do apelo Era justamente essa A retirada dos gravamentos Viu? Muitíssimo obrigado Eu confirmo Eu confirmo O meu voto provisório Então Proclamando o resultado O recurso foi conhecido Para dar parcial provimento Perfeito Muitíssimo obrigado Retirando as duas Incomunicabilidade Está no dispositivo Retirando as duas Em penhorabilidade Incomunicabilidade Aí tem 411 Duas preferências Sem se transformar Então Presente As minhas acabaram? Acabaram Estamos aqui Vendo Colocando os outros Para a gente Estava presente Eu acho que ainda tem Para mim Não tem não? 463 463 Acho que ainda tem aqui Para mim 463 A da relatoria Desembargador Evandro É só para dar O resultado aí Desembargador Evandro É É É uma preferência É o processo 012 4460 Quem é aí? 012 4460 É só a preferência Diga só Por favor Só o resultado Que eu não vejo aqui Recursos Decido Negado Provimento Ao apelo Da promovida E dado Parcial Provimento Ao apelo Do autor Este é O voto Senhora Presidente Dê só o dispositivo Aí Porque aí não diz Muita coisa O caput O caput Da proposta De meta Civil e processo Civil Apelação cível Ação declaratória De nulidade De débito Cumulado com Indenização Por danos morais Inclusão devida Do nome da partida No serviço De proteção Ao crédito Ressarcimento Integral Pedido de Majoração Do quântum Indenizatório Descapimento Lucros Cessantes Fixação De juros Moratórios A partir Do evento Danoso Precedentes Deste Tribunal Aplicabilidade Da súmula 54 Do colêna Do STJ As treintes Juro De mora Mês a mês Correção Monetária Recursos Conhecidos Negado Provimento Ao apelo Da promovida E dado Parcial Provimento Ao apelo Do autor É este A síntese Do voto Como o voto O desembargador É do Val Acompanho E o desembargador Biserra Confirma Proclamando Resultados Recursos Conhecidos Para negar Provimento Ao apelo Da promovida E dar Partial Provimento Ao apelo Do autor Tem mais Uma preferência Aí É o 25 25 25 25 25 25 Acho que saiu De Ah, está aqui O processo É do desembargador Do Val Qual é o número Do valor Do valor Do valor Do valor Posso dizer? Pode Embargo de declaração Conhecidos E providos Com efeitos Infringentes Infringentes Para quê? Por quê? Minorando Minorando Os honorários Advocatistas Para Os 15% Originais Arbitrados Eu compreendo Que deve Deixar Uma margem É Dembargador Deixar Confirma O voto provisório Também Confirma O meu E proclamo O resultado Recurso Recurso Conhecido E provido Agora vamos fazer Só um Dele Exatamente Qual é o número De pauta? Eu vou Para despachar Qual é o número De pauta? Está despachado Despachado Para outra coisa É o 37 Desbargador É o 37? Então me limita A 37 Um agravo interno Em agravo instrumento Insurgência Contra a decisão Monocrata Vai não Mas tem um tempo De sustentação Quem não conheceu Do agravo De instrumento É esse aqui? Tem? Então pronto Então vamos ver É o processo É o agravo interno 062-1630 Dígito 26 De 2020 É o agravante Pedro Manuel Oliveira Neto Brandão E Nina Maria Lima Neto Brandão Agravante Cristina Leal Neto Brandão Agravante Carlos Alberto Leal Neto Brandão Agravante Imobiliária João Neto Brandão Limitada Agravante Coimbra Ma Hotel Limitada Agravante Carlos Alberto Neto De Oliveira Brandão Agravado João Jorge Neto Oliveira Brandão Agravada Ismênia Maria Neto De Oliveira Brandão Advogado Solicitante Calorina Melo Guilherme Guilherme Relator Desbargador Duval Sim Quem foi que pediu? Agravado Solicitou Agravado É Parece que é dispensável Dispensável O advogado Está presente? Não Então O advogado Advogado Solicitante Calorina Melo Guilherme Não está Deixar o resultado Pois então Recurso Conhecido E não Provido Demagador Bezerra Confirma O voto Provisório Eu também Confirmo O voto Provisório E Proclamo Resultado Recurso Foi conhecido E não Provido Tem mais um Desbargador Duval Sim É o último Desbargador Sim 59 59 Exatamente É a apelação Cível 000 2493 Dígito 83 De 2015 Apelante Apelado Sônia Maria De Almeida ME Advogado Solicitante Jorge Alexandre De Almeida Macedo Apelante Apelado Rodrigo De Oliveira Melo ME Drogaria São Francisco Apelante Apelado Rodrigo De Oliveira Melo Relator Desbargador Duval É O Doutor Jorge Parte Autora Solicitou Tá presente? Chame aí Por favor Por gentileza Doutor Jorge Alexandre Almeida Macedo O senhor Tá sendo Convocado À tribuna Doutor Jorge Madura Não se manifestou Só o resultado Desbargador Duval Recursos É pra nós É Recursos Conhecidos Não Providos Sentência Matiga Vargador Bezerra Eu também Mantenho O meu Voto E proclamo O resultado O recurso Foi conhecido E dez Providos Dois Os recursos Conhecidos E dez Providos Foi isso Agora Para o desembargador O desembargador Dizendo Tem mais um Chame aí Por favor Dois Três Um O desembargador Dizendo Vota No tele Vota o senhor Falta 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 dele Hoje Não vai sair Não Chame Agora o processo Número 231 Da relator Desbargador Francisco Biser Cavalcante Agravo Instrumento 063 9885 Dígito 61 De 2022 Agravante Companhia Energética Do Ceará Enel Agravada Maria Leandro Da Conceição Advogado Solicitante Doutor Luiz Henrique Almeida Nogueira Repressa Na parte Agravada E o relator Desbargador Francisco Biser Cavalcante Ele está Para a gente Doutor Luiz Henrique Almeida Almeida Nogueira O senhor Está sendo Convocado A tribuna Se encontra Estou aqui Doutor É Agravada Só Despeçado Doutor Luiz Henrique Pois não Pois não Doutor Presidente O recurso Foi conhecido Improvido O senhor Dispeça A sustentação Dispeço Doutora Só 231 231 O recurso É um agravo De instrumento Conhecido Improvido Eu acompanho ele O voto de vossa excelência E perguntar Desbargador Evandro Se confirma O voto provisório Confirmo E acompanho O eminente Relatou Então Proclamando o resultado Agravo de instrumento Conhecido E improvido Obrigada O doutor Luiz Henrique Pronto Agora Passa Para o Desbargador Evandro É os dele Agora? É Porque o Desbargador Bizerra É voto 391 Vamos pular os meus É Senhora Presidente É 391 Eu queria Eu queria só pedir Vista assim É Sobre esse processo É porque ele já Anunciou Valeu Já anunciou É o É o agravo De instrumento Processo 0 62 19 26 Disto 43 De 2023 O agravante É Banco do Nordeste Do Brasil SA Agravado Solicitante É João Leite Mendonça Tavares O agravado É Pascoal Calvano Industrial E Comércio Comercial Limitado Agravado Adolfo Salles Calvano E agravado Pascoal Calvano Relatores Desembargador Evandro Nogueira Lima Comércio Volta Desembargador Tem um Pedido De sustentação Ah, então pronto Vamos ver 391 391 É Quem é o advogado Agravado João Leite Tá presente? Doutor João Leite Estou online Excelência Ah, perfeito Doutor O recurso Foi conhecido E provido O senhor É o agravante Dispensa A sustentação Dispensa Excelência Então Quem vota Primeiro É o Embargador Duval Eu queria Só pedir Vista O processo Porque Essas ações Monitórias São Diferentes Se eu tenho Outro ponto de vista Que é assim Desembargador Evandro Vossa Excelência Para mim É um Julgador Impecado Todos os Recursos Que Vossa Excelência Precisou Eu vejo Que realmente Entra Num figurino Jurídico Não leu nenhum voto Mas na verdade É o seguinte Pois bem Então Porque eu compreendo O voto De Vossa Excelência Foi conhecido E provido E provido Exatamente Mas eu compreendo É melhor só pedir vista Eu trago Na próxima sessão É, tá certo Vista concedida Perfeito Excelência Sim Se Vossa Excelência Me permite Considerando que Não houve a leitura Do voto Nem houve o voto Do segundo vogal Mas só do primeiro Eu indagaria Se seria possível A sustentação Nessa sessão Ante o voto Foi anunciado O julgador Pedi vista Ante o pedido De vista Perfeito O segundo vogal Por exemplo Pediu vista Depois Se Vossa Excelência Disco Recursar Proviso Perfeito Aí ele insiste Agora com a sustentação Aí é pouco Ele vai lançar O voto Ao advogadinho Mas não houve Houve voto Do primeiro vogal Essa é a minha Indagação Houve O recurso Foi conhecido E provido Ele pediu vista O segundo vogal Primeiro vogal E o segundo vogal Não votou Não vota Vai esperar Que o voto Visto Venha Próxima sessão Nessas circunstâncias Eu indago Se a sustentação Fica prejudicada Ou se ainda é possível Ou se ainda é possível Sustentar Não É um agravo Não No pedido de vista Quando for apresentar Não tem mais sustentação Eu só prossegui Depois que perguntei A Vossa Excelência Se dispensava Não Tudo bem Então Tudo bem 416 É vista concedida Perfeito 416 É da relatoria Do devagador Evandro É o processo 0013 532 Dígito 13 De 2017 Maria Vilma Saray Apelante E o apelado Banco Itaú Consignadas Advogado solicitante É Alana Almeida Melo Está presente? Está Eu tenho Pela 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 Apelada Que é o banco Doutora Alana Doutora Alana Por gentileza Pois não Excelente Estou Sente Doutora O recurso Foi conhecido E improvido A SIAB Dispensa A sustentação Dispensa sim A excelência Só confirmando O número Do processo Por favor 0013 532 Dígito 13 De 2017 Embargador Evandro Pode Vê a cabeça Da emenda Sim Processo Consumidor Ação Declaratória De nulidade De relação Contratual Com pedido De repetição Indenização Por danos morais Improcedência Na origem Pretensão De reforma Regularidade Da transação Apelante Alfabetizado Contrato Assinado Ausência De impugnação Assinatura Liquidação De empréstimo Anterior Valores Depositados Inexistência De timoes Irrelevância Fraude Não configurada Recluso Conhecido E improvido Sentença mantida É o voto Senhora Presidente Embargador Duval Perfeitamente Conrelatou E o Embargador Bezerra Confirou Você É É É qual? 457 Apelação Cível 0013 427 Dígito 60 De 2010 Do Crateus Apelante Jurandir Soares Pereira Advogado Solicitante Marcelo Gleidson Advogado Apelado Banco Original S.A. Relatou Desbargador Evandro Está em mesa Desbargador Em mesa Senhora Presidente E o Advogado Marcelo Gleidson Está presente Estou presente Excelência Doutor O senhor dispensa A leitura Do relatório Dispenso Excelência Então Tenha a palavra Bom dia Excelentíssimos Desembargadores Bom dia Excelentíssima Doutora Maria Do Livramento Doutor Evandro Nogueira A quem Faço A saudação Especial Excelências Trata-se Essa demanda De uma ação Declaratória De inexistência De débito Em que o autor Ele nega Ter firmado Um contrato De financiamento Com a empresa Inquerida O caso Nos parece Mais que uma venha Simples E Vou tentar ser Objetivo Quanto aos fatos E Posteriormente Quanto ao direito Considerando Que se trata De uma ação Declaratória De inexistência De débito Em que o autor Nega Ter sido O signatário De um contrato De financiamento Contrato De financiamento Esse Que foi Juntado Aos autos O juízo De piso A pedido Da instituição Financeira Requerida Entendeu Que o banco Além de Ser O detentor Do ônus Da prova Deveria apresentar O documento Original Para fins De perícia O que é natural Desses feitos A partir do momento Em que O autor Nega Ter Assinado O contrato Que teria gerado O financiamento Ocorre que Mesmo Depois De inverter O ônus Da prova Em desfavor Da instituição Financeira E de exigir A apresentação Do contrato Original Para fins De perícia Da assinatura Que tinha sido Requerida Pelo próprio Banco O juízo Revertendo Esse entendimento Julgou Antecipadamente A LID Numa mera Observação Do documento Que constava Nos autos Em comparação Com documentos Pessoais Do autor E com outros Que haviam Também lá Presentes Inclusive Um contrato Que nada Tinha a ver Com a LID E Máxima Venha Não com base Na sua experiência Como diz A decisão Mas Com base No simples Olhar Dispensou A realização Da perícia Que anteriormente Havia considerado Necessária E prejudicou A única Possibilidade Que o autor Tinha De demonstrar A falsificação Que é Uma falsificação Grosseira Esses Fatos Eles constam Nos autos Com Algumas ressalvas Que merecem A nossa Atenção Do ponto de vista Jurídico Agora mais Técnico Processual O juízo De piso Ele Determinou Conforme consta Nas folhas 224 226 Que A instituição Financeira Juntasse O contrato Original Para fins De perícia Nessa ocasião O banco Perdeu O prazo Para juntar O original O que Em tese Precluía Já aí Essa possibilidade Por parte do banco De comprovar Os fatos Por ele Alegados Muito Muito embora Este não tenha sido Muito embora Este não tenha sido A decisão Posterior No despacho O próprio juízo Já alertava Que se não fosse Juntado Incidiria aí As consequências As consequências Do artigo 400 Do código De processo Civil Que seria Presumir Como verdadeiros Fatos Que se pretendia Alegar A partir da Não juntada Da exibição Do documento Original O banco O banco Então juntou Extemporaneamente O documento Na sequência O juízo Embora Sendo A juntada Extemporânea Determinou Que O autor Fosse intimado Para se manifestar Sobre O documento Original Além Naquela ocasião As folhas 232 O autor Além De ressalvar Que não Reconhecia Assinatura Destacou A extemporaneidade Da juntada Do documento Original Por parte Do banco Mas Ainda assim Na sequência Não reconheceu A assinatura Como dito O autor Reafirmou Que a assinatura Não pertencia A ele E com Todas Essas Nuâncias O juiz O juiz O acor Sentenciou Ao nosso Sentir Precipitadamente A ação Sem que se Permitisse A realização Da perícia Determinada Por ele Por ele próprio A partir do Momento Que requeriu A juntada Do documento Original Nos pareceu Em princípio Excelências Até que Teria havido Uma Uma falta De percepção O que O que é Absolutamente Natural Nessa Nossa Rotina Ocorre Que Mesmo Após Os embargos De declaração Que foram Interpostos Se manteve Essa situação De primeira instância Se entendeu Que haveria Se fundamentado A partir Das próprias Convicções Do juízo Ocorre que Assim Há um Entendimento Consolidado Através De recursos Repetitivos Recursos Especial Repetitivo No STJ Que quando O consumidor Faz a impugnação Da assinatura De um Contrato Bancário É Cabe A instituição Financeira O ônus De provar A A A A lisura Dessa Assinatura É o tema 1061 Do STJ Recursos Repetitivos Já amplamente Discutidos Aqui Nessa Igreja Nesse Igreja Tribunal Além Disso Muito Embora Máxima Venha O artigo 375 Permita E não Apenas Determine Que o magistrado Pode utilizar Das regras De experiência Máxima Venha Isso Não O autoriza A se esquivar Da necessária Prova pericial Destacada Inclusive No próprio Teo Do artigo 375 Do CPC Esse caso Em específico Eu diria Que nem mesmo Que o juízo Tivesse Competência Técnica Para a realização De um exame Grafotécnico Ele próprio Ainda assim Ainda assim Deveria Se realizar Uma perícia Judicial Como tinha sido Assim Determinada E depois Não foi realizada A busca Desse apelo Ela diz respeito Apenas A um Cuidado De se Oportunizar A averiguação Da assinatura Por meio De perícia Aliás Não seria Lógico Do ponto De vista Factual Que Alguém Em se considerando Vítima De uma Falsificação Insistisse Tanto Pela Realização De uma Perícia Para que se Comprovasse Isso O que não Foi Permitido É uma Dívida Que permanece Válida Angustiando A vida De um Devedor Que não Deve Pela Ausência De algo Que deveria Nortear Todos nós Que é a Busca da Justiça Não há Como se Aferir Máxima Venha Com todo Respeito Ao juízo A cor A veracidade Dessa Aliás A verdade Desta assinatura Com base Apenas No simples Olhar Porque As falsificações Em regra Elas são Muito sutis E nem é Do caso Em apreço Que é O nosso Sentir Uma falsificação Grosseira Outro detalhe Importante É que nos Altos Foram Juntados Os extratos Bancários Do autor Que em nenhum Momento Recebeu Na sua Conta Os valores Referidos No empréstimo De qualquer modo Penso eu Que este mérito Será Discutido Corretamente A partir do momento Que for Oportunizada A perícia Anteriormente Determinada E depois Impedida Que impediu O único Meio Viável E adequado Para o autor Demonstrar A verdade Que lhe compete Então Excelências Pedindo Desculpas Pela Pela Extensão Do Da minha Fala Mas o apelo Era para que Vossas Excelências Anulassem A sentença De piso Determinando Que seja Realizada A perícia No documento Original Apresentado Pela Pela Parte Requerida E assim Com mais expressivo Respeito É que pedimos Deferimento Muito obrigado Devolvo a palavra Ao desembargador Evandro Perfeito De início Eu cumprimento Cordialmente Doutor Marcelo Cavalcante Parabenizando Pela Sustentação Oral Senhora Presidente Aqui Faço Remissão A A falas Do eminente Desembargador Francisco Brisele Cavalcante Sobre a importância Da sustentação Oral Tanto Assim O é Que O doutor Marcelo Traz Alguns Alguns Informes Né Com O potencial De convencimento Que deve ser Levado em consideração E nesse sentido Eu requer a vossa excelência A retirada de Pauta Desse processo Para Uma melhor Análise Por parte Deste relator Ele traz Vários Contextos Que eu acho Conveniente Reexaminá-los É Requerimento Senhora Presidente Pedido Deferido Obrigada Doutor Marcelo Muito obrigado Bom dia E em breve Doutor Eu pedirei Pedirei Novamente Que seja Pautado Com toda A Celeridade Possível Agradeço Doutor Evandro Pela Pela atenção Diligência De sempre Muito obrigado A todos E a todas Obrigado Evandro Agora é 467 É uma apelação Cível 0050 121 Disto 80 De 2020 467 É Apelante Maria Lúcia Do Nascimento Apelado Banco Itaú Consignados Advogado Solicitante Alana Almeida Melo O apelado Solicitou Bom dia Doutora Dispensa A leitura Do relatório Oi Sim Excelência Então Doutora Alana Pode fazer uso Da palavra Pelo prazo Regimental Obrigada Realmente Meu sentimento Aos nobres jogadores Aos advogados Serventuários De justiça Mais um caso De conseguir A parte Alegre Não reconhecimento Da contratação E excelência Nesse caso Aqui Pronto Nesse caso Aqui A manutenção Da sentença Tem ministra Que Em seu Recurso A ação A partidura Ela Perdi A reação Da sentença Doutora Alana Doutora Alana Não Não Está aparecendo Não Consegue Visualizar É sim Pode continuar Não A câmera Está fechada Aqui Está Aperta Excelência Para mim Aqui Não está Deixa eu tentar Desativar E ativar Novamente Talvez seja Uma questão Só de Sinal De conexão Consegue Visualizar Está aberta Aqui Posso continuar Não 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 Tem Câmara Manda Ela Continuar Ou Algum Problema Na Plataforma Ou seja A conexão Que Está Ativada Manda Ela Continuar Falando Bem Resumido Continua Então Decisão Contrária Que a gente Ganha Adota Obrigada A compreensão Agradeço A compreensão Dos senhores Então A parte autora Ela pede Que haja anulação Do sentimento Primeiro Para que haja Produção De provas Periciadas Conforme Entendimento Desta Câmara Haja Precedentes No sentido De que É obrigação Do advogado Se apresentar Se apresentar Estabelecer Essa conexão Com antecedência E Eu requer A você Eu também acho Foi isso aqui Foi ele Que Em caso De não Ser possível Visualizar A imagem Da advogada Que lhe seja Negado o direito De fazer A sustentação Oral Excelência Só um Doutora Alana Pois não Estou tentando Estou tentando Aqui Estou entrando No outro aparelho Para ver se Melhora A visualização Da imagem Só preciso De um minuto Por favor De um 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 Mas é o seguinte Vamos passar Para o próximo Aí eu volto Para ela Se tiver Vem Se não tiver Vamos suspender O julgamento Do Do 4 67 Passar Para o 4 8 5 É uma Apelação Cível 000 4208 Dígito 70 De 2009 Apelante Apelante De Fátima Araújo Torre Apelante Benedito Nonato Torres Advogado Solicitante Cícero Mário Duarte Pereira Apelado Litorânea Transporte Metropolitano 485 É uma Apelação Cível Doutor Cícero Mário Está Presente Chama Por favor Por gentileza Doutor Cícero Cícero Mário Duarte Pereira Se encontra Bom dia Consegue Me ouvir? Cícero Cícero Mário Duarte Pereira Bom dia Consegue Me ouvir? Sim Quem está Falando? Caroline Consta Subestabelecimento No processo Excelência É de pelo menos comunicar A doutora dispensa a leitura do relatório? Sim Sim Dispenso Então faça uso da palavra Por favor Meu bom dia a todos Aqui é um pedido de reparação de danos em decorrência de um acidente ocorrido no ano de 2008 onde levou a óbito o filho dos autores A improcedência do pedido ela foi com o fundamento de que a responsabilidade do apelado ela seria subjetiva em razão dessa subjetividade a parte autora ela deveria provar nos autos que houve a culpa da empresa do motorista pelo acidente ocorrido Ocorre nobres desembargadores que de acordo com o tema 130 do STF a responsabilidade civil no caso de prestador de serviço público tanto para os seus usuários como para os não usuários ela é objetiva e sendo ela objetiva caberia a parte apelada demonstrar nos autos que ocorreu no caso caso fortuito ou força maior ou que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima o que não ocorreu nos autos houve inclusive a perícia que embora não tenha concluído como de fato o acidente ocorreu a indicação de que o motorista que trafegava no mesmo sentido que o filho do autor que veio a óbito ele trafegava acima da velocidade permitida consta aí no relógio do da perícia que o motorista trafegava a 77 quilômetros por hora então a gente entende aqui que inclusive há culpa demonstrada e nem seria caso de demonstrar culpa por entender que a responsabilidade do apelado seria objetiva então por essas razões o que se requer é a reforma da sentença e a condenação do apelado a reparar os danos nos termos da inicial devolva a palavra ao desembargador evandro perfeitamente doutora caroline saldo vossa excelência pela sustentação oral senhora presidente eminentes pares eu estou reconhecendo a culpa objetiva né e nesse sentido dando provimento ao apelo e não em sua totalidade em vista da forma de pensionamento requerido pela autora eu vou eu vou me ater senhora presidente só a leitura da cabeça da emeta e a conclusão do julgamento acidente de trânsito morte consumidor por equiparação desembargador do val que nós já discutimos aqui em sessão concessionária de serviço público culpa do empregado irrelevante responsabilidade civil objetiva falha na prestação de serviços danos materiais pensionamento dependência econômica dos genitores presumida conforme jurisprudência do SPJ dando moral em reípsa cabimento indenização fixada segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dentro dos parâmetros desta corte dentro em situações análogas análogas recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a configuração da responsabilidade civil objetiva da apelada e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais com substanciado em pensão de dois terços do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos reduzida em seguida para um terço até a data em que completaria 75 anos e indenização por danos morais que arbitrei em 60 mil reais é como voto senhora presidente embargador Duval concordo com o relator senhora presidente sigo e o embargador observa confirma o voto confirma o relator é proclamando o resultado a turma é conheceu do recurso para julgar parcialmente provido obrigada doutora obrigada bom dia a todos um bom trabalho Carolina né veja aí a doutora Alana se está para voltar para o dela é chamando novamente o processo número 467 apelação cível 00 501 21 de 80 de 2020 apelante Maria Lúcia do Nascimento apelada do Banco consignado S.A. advogada solicitante doutora Alana Almeida Melo representando a parte apelada doutora Alana está aparecendo agora a imagem bom dia doutora Alana dispensa a leitura do relatório penso sim excelência então faça uso da palavra pelo prazo regimental obrigada inicialmente excelência temos cumprimento aos nomes dos jogadores nesse caso aqui de consignado a parte autora ela requer que a janelação da sentença proferida em primeiro grau alegando a necessidade de realização de prova pericial entretanto a mesma é absolutamente necessária tendo em vista a existência de roxas provas que foram juntadas ao processo em série de defesa dessa forma o magistrado acolhe pode entender que o caso não necessita de mais produções de provas encontra-se pronto para o julgamento já com as provas que já foram encostadas aos autos assim uma vez que as provas documentais elas se mostraram mais do que suficientes ao livre convencimento do juiz sobre a matéria desnecessária portanto a produção de prova pericial dessa forma a sentença ela não parece reforma tendo em vista que deu os requisitos necessários para o julgamento participado da LIDE e esse contrato destaca-se que ele foi celebrado em maio de 2019 e o valor do empréstimo foi disponibilizado através de TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora no Banco Bradesco assim não é crível a alegação da autora que diz desconhecer a realização desse empréstimo tendo em vista que houve disponibilização do valor em sua conta por diversos meses que até o momento não foram devolvidos e ademais o próprio STJ ele já manifestou entendimento favorável ao reconhecimento da contratação quanto do recebimento desses valores através da comprovação do DOC ou TED que é o caso dos autos e a ausência de questionamento do beneficiário ainda chama atenção a excelência o fato que o documento que foi apresentado pela autora no momento da contratação ele é idêntico ao documento de identidade que foi juntado inicial e ainda ressalta-se também que as assinaturas constantes no instrumento de procuração a olhos vistos são absolutamente idênticas ficando portanto cabalmente demonstrada a regularidade da contratação e portanto a sentença proferida pelo juiz da qual não merece qualquer reparo é o que se pede excelência o evandro pois não senhora presidente cumprimentando a doutora lana parabenizando pela sustentação oral eu vou me ater não somente a leitura do caput da proposta de um ano porque é matéria conhecidíssima por este órgão fracionário direito consumidor ação declaratória de inexistência do negócio jurídico acumulado com pedido de tutela de urgência e de indenização por danos morais e materiais a aplicabilidade do CDC apresentada a avança assinada em surgência da parte de altura quanto a autenticidade da assinatura lançada julgamento prematuro pedido de realização de perícia grafotécnica necessidade da prova sob pena de cerceamento e defesa tema repetitivo 10.61 do STJ recurso conhecido e provido sentença anulada é este o extrato do voto senhora presidenta embargador do val com relator embargador bezerra então o recurso foi conhecido e provido obrigada doutora Alana eu tenho só mais um processo eu tenho só mais um processo excelente será tinha como chamar não com a sustentação só tem esse né foi tirado doutor Francisco o outro processo que a senhora ia fazer sustentação oral era o 148 ele foi adiado foi lido no começo aqui da sessão ah ok então obrigada não age nada ok obrigada vamos vamos agora confirmar os votos porque faltam só dois meus né aí embargador bezerra não vota e ele tá querendo sair como é acelerado de pete acelerado embargador do Val vai votar agora né é eu 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 voto com o relator todos os processos que eu que eu abri e não estava todos eles desembargadores é que já se foram é certo também eu já votei porque realmente eu não abri não consegui abrir abri agora mas aí voto agora presencialmente voto todos com os relatores são os são os desembargador evandro com o filho da senhora da senhora também voltei com a senhora com exceção daquela vista mas eu trago na próxima é com exceção de duas sustentações duas sustentações de uma vista que eu pedi mas eu não vou votar porque eu tenho direito a voto perfeito e o embargador evandro eu notifico todos os meus votos provisórios senhora presidente exceto o que ainda pedem isso de sustentação só dois o advogado foi embora foi foi é eu só não votei aqui do embargador bezerra deixa eu só explicar já sei o problema é o problema da dialeticidade não 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 da dialeticidade eu votei se é dialeticidade o advogado repete inclusive o juiz puder é não aquele eu votei é é o 317 é a mesma coisa também não não é dialeticidade não é se diz é é a servidão administrativa a servidão administrativa foi indeferida a prova pericial e o STJ entende que a servidão administrativa é obrigatória a prova pericial para calcular o prejuízo né e o juiz não anunciou o julgamento são dois erros em procedência do processo deixa eu tirar esse processo eu acho melhor 317 é tirado de plano passa pra mim só a sua resenha que você entendia certo tá bom certo ok tá certo então todos os demais eu confirmo o meu voto eu recebi da notícia da dialeticidade da dialeticidade eu votei eu recebi a notícia de lá foi depois eu fui examinar direitinho e tudo aí acrescentaram a a a preliminar né que tava faltando aí eu votei pode desocupar agora temos só dois da minha relatoria vamos esperar aquele voto né que também a gente não é de ferro 411 foi as vezes a gente publica mas hoje hoje com os adiados do bar do dar igual ficou em 300 e se foram julgados o restante teve os vistos também né ficou 300 e somos só dois de bar do bar é é é 377 377 sim é apelação cível 019 9506 Dígito 48, de 2019. Apelante é o Ilka e Ponte Limitada, é o Hospital Gênesis. E o apelado é a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Advogado solicitante, Yasmin Gordiano Barbosa. É da minha relatoria e eu pergunto se a doutora Yasmin está presente. Bom dia, excelência. Estou presente. Doutora está defendendo aqui o apelado. Na verdade, é o apelante, o Hospital Gênesis. Acredito que teve um erro aí de digitação, mas é o apelante. É o apelante, né? Isso, o Hospital Gênesis. Então, doutora, dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, tem a palavra. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos os componentes da Câmara na pessoa da desembargadora, presidente e relatora, Maria do Livramento Alves Magalhães. Cumprimentos de mais presentes, serventuários e colegas advogados. Seria objetivo, excelências. O feito, na origem, ele trata de uma ação declaratória com um pedido de tutela de urgência movida pelo Hospital Gênesis em desfavor da Cagesse, em que se discute basicamente a abusividade dessa taxa de esgoto que foi cobrada lá em 2019. Em novembro de 2019, o hospital foi surpreendido com o recebimento de uma fatura em que houve um aumento exponencial dessa taxa de esgoto, na qual a Cagesse passou a cobrar o importe de mais de 20 mil reais sem apresentar qualquer justificativa. O hospital até tentou procurar a Cagesse para um contato administrativo, para identificar o que aconteceu, mas não obteve retorno. Então, o hospital recebeu um comunicado em dezembro, um mês depois, informando que o pagamento deveria ser realizado no prazo de 30 dias sob pena de suspensão do fornecimento de água. Considerando-se uma unidade hospitalar, a suspensão desses serviços seria de grande impacto na condução da sua atividade, com os seus pacientes, obviamente. Por isso, foi necessário o ajuizamento dessa ação para reconhecer a abusividade da cobrança realizada pela Cagesse, uma vez que o hospital não recebeu qualquer justificativa acerca do aumento da fatura, bem como requer estar a concessão da tutela para que a Cagesse fosse impedida de suspender os serviços. Para garantia do juízo, o hospital fez o depósito judicial do valor da fatura de novembro de 2019 e foi deferida a tutela determinando que a Cagesse suspendesse essa cobrança e não efetuasse a suspensão dos fornecimentos do serviço. Em contestação, a Cagesse confirma a existência da relação entre as partes e aduz que o autor supostamente tem um débito de mais de R$ 100 mil, sob o argumento de que, desde 2019, o hospital não estaria realizando pagamentos das tarifas. Ocorre que, em réplica, o hospital ressaltou essa arbitrariedade da Cagesse quanto ao faturamento das cobranças, uma vez que houve uma variação muito grande entre um mês e outro e simplesmente informou que essa fatura de novembro e as demais teriam retornado ao valor que era antigamente pago, que era no entorno de R$ 6 mil, mas as planilhas que estão acostadas aos autos, elas demonstram que a fatura de novembro foi só o início de todas essas cobranças indevidas com valores exorbitantes para a realidade da unidade consumidora. Quanto aos valores que estão em aberto, o hospital já esclareceu também nos autos que várias parcelas foram depositadas judicialmente, a ocasião em que foi apresentada uma planilha pormenorizada com toda essa situação. O hospital destacou também que há necessidade de serem revistas todas as parcelas dos meses de junho, agosto e outubro de 2020, com base nessa medida do consumo anterior, que estava mais ou menos em R$ 6 mil, e anteriores a novembro de 2019, que foram onde começaram as cobranças indevidas. Então, ainda ressaltamos que a fatura de um mês de abril de 2020 foi paga em duplicidade, pois foram emitidas duas faturas com valores diferentes e discrepantes. Também está nessa tabela acostada aos autos. Nós pleiteamos em assédio de apelação à manutenção e à extensão dos efeitos da tutela de urgência deferida. Contudo, o doutor juízo de primeira instância denegou o pedido da inicial, indicando que o aumento das faturas teria se justificado por um consumo proporcional de esgoto. Não teve nenhuma arbitrariedade por parte da Cagesse, mas validou, infelizmente, essa prática ilícita perpetrada pela Cagesse quando se observa a documentação acostada principalmente pela empresa, pela Cagesse, hora apelada. Em vista disso, nobres julgadores, a gente pede em sede preliminar a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do hospital, quanto às informações pleiteadas pela Cagesse, a concessão da tutela de urgência recursal, determinando que a Cagesse se abstenha dessas cobranças em excesso, de negativar, protestar o nome do hospital, e também de suspender o fornecimento dos serviços, dada a importância dos serviços da unidade hospitalar. No mérito, nós pleiteamos a reforma integral da CTS para declarar abusiva e arbitrária a conduta da Cagesse no tocante ao aumento injustificado da taxa de esgoto nas faturas emitidas de novembro em diante, novembro de 2019 em diante, e também determinar o cancelamento de eventuais protestos e restrições cadastrais no Serasa. Além disso, nós solicitamos também a condenação ao pagamento em dobro do que está sendo indevidamente cobrado. Muito obrigada a todos. taxa de esgoto está sempre um problema, não é, demarcador Evandro? Nós que trabalhamos no juizado, a gente teve muitos problemas relacionados a isso. É porque a água que gasta, que entra, tem que sair, não é? Então, é cobrada. Aqui o recurso, a sentença de primeiro grau foi mantida e ficou assim prolatada a emenda. Insurge-se apelante contra decisão meritória a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial referente à cobrança de taxa de esgoto sanitário. Analisando-se o conjunto probatório dos autos, observa-se que o apelante afirma que, em relação à cobrança do mês de novembro de 2019, a concessionária lhe cobrou quantia exorbitante em relação à tarifa de esgoto no valor de 20 mil reais, conforme fatura de folhas 85, já que as cobranças anteriores eram no valor de 6.093 reais. Em contestação, a promovida apresentou justificativa ao quanto em questão, arguindo ainda que a inexistência de irregularidade no hidrômetro e sem sinal de vazamento nas tubulações. Restando esclarecido que o imóvel em questão tem como fonte de abastecimento a água proveniente de serviço prestado pela Cagesse e poço instalado em suas dependências, o qual estava interligado à cisterna e no qual foi instalado o hidrômetro para aferir o volume de água que sai do mesmo. E que, após utilizada, tem como destino a rede coletora de esgotos da companheira. Com efeito, a utilização de fonte alternativa de água, poço, implica em aumento da utilização do serviço de esgotamento sanitário e, por conseguinte, na cobrança da tarifa correspondente. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, o recurso especial 1.339.313 do Rio de Janeiro, firmou a tese no sentido de que a tarifa de esgoto pode ser cobrada quando a concessionária realiza coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não comprove o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. Referida a tese, teve por base o artigo 3º da Lei nº 11.445, de 2007 e o artigo 9 do decreto regulamentador, decreto 7.217, de 2010, o qual veio consolidar entendimento já afirmado pela jurisprudência em julgamentos anteriores. Dessa forma, estando devidamente comprovada a disponibilização do serviço de coleta de esgoto sanitário no imóvel e demonstrada a regularidade da cobrança e sujo o dever no pagamento da tarifa de esgoto, não merecendo acolhida, portanto, a irresignação do apelante. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto. E perguntar o desembargador Evandro como voto. Voto muito bem lançado por vossa excelência, ratificando o meu voto para o Zólio, acompanho a eminente relatora integralmente. Embargador Duval. Também acompanho por vossa excelência, só acrescentando que é bem interessante a vossa orientação, no sentido de que o que entra tem que sair e, evidentemente, com o serviço pela norma do artigo 78 do Código Tributário Nacional, a taxa é um serviço que pode ser efetivo ou impotencial. Então, não adianta também, vamos dizer assim, o contribuinte resolver a questão do esgotamento. Mesmo que ele resolvesse isso, tinha que pagar a tática. E aqui, disparado por vossa luta, ela economizou. Sim, exatamente. Fazendo um poço. Fazendo um poço. Exatamente. A contrapartida aumentou. Ela economizou, com certeza. O serviço com o esgotamento. Parece que a cobrança não é 100%, parece que é 80%. É, porque, na verdade, é taxa. Taxa já diz tudo. O fato é que você não pode, por exemplo, com relação ao lixo, não, eu não quero pagar a taxa do lixo, porque, realmente, eu tenho um incinerador. Eu sei como resolver o meu lixo. Mas, mesmo assim, o serviço é impotencial. Então, está à disposição. E houve um investimento do Estado em fazer esse serviço. e olha que o investimento é alto. De modo que... Preciso melhorar outra coisa. De modo que eu siga a relatora. Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e não provido. Obrigada, doutora Yasmin. Obrigada. Bom dia a todos. Agora, nós temos o último, o 380 da pauta. É uma apelação cível, 013-9409, dígito 53, de 2017, aqui de Fortaleza. O apelante é a Embracon, administradora de consórcio. O apelado é Jane Eyri Toscano Cavalcante, e apelado Vito... Vito Hugo Toscano Cavalcante, apelado Bruno Toscano Cavalcante, apelado Tiago Toscano Cavalcante, advogado solicitante, Thales de Oliveira Machado. É da minha relatoria também. Doutor Toscano Cavalcante, está presente? Sim, excelência. Doutor, está pelo... É advogado... Pelo apelado, excelência. Pelo apelado. Doutor, o recurso não foi conhecido e não provido. O senhor dispensa a leitura do relatório e a... Dispenso a sustentação da leitura, excelência. 380. Só confirmando, houve majoração dos honorários? Só um instante. 380. Houve, sim, para 12%. Perfeita, excelência. Então, dispensa tudo, viu? Agradeço. Então, o recurso foi conhecido e improvido e a sentença foi mantida. O embargador Evandro confirma o voto provisório. Sim, senhora. E o embargador Duval, precisa mais de alguma explicação? Não, não. Volto para o relatório. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e não provido. Obrigado ao doutor Thales. É, Thales? Isso, excelência. Encerramos os pedidos de sustentação. Tinha uma preferência aí que o doutor foi embora, né? O doutor Marcos. Agora vai ver nos autos, né? Hã? Vai ver agora nos autos. Já foi contado? É. Não tem mais nada, né? Encerramos a pauta. Eu vim para parar de tomar. Não, não, vai dar ontem, rapaz. E a patraga... Doutor já vai dar ontem, meio um dia. Mais breve possível. Há algum requerimento, alguma observação? Não, não, senhor. Tenho uma só. Na verdade, parabéns, você também, pela boa condição dos trabalhos, porque a pauta era longa, até. Muito longa. Se não deixar o pessoal conversar, né? Porque tem umas conversas paralelas. Agora, será que vai conseguir dar o número de votados hoje? Quantos processos foram? 336. 336 em duas horas e 45 minutos. E onde foi o Darival? Voltamos 336. Era 502, mas o demarcador Darival não veio. Tinha 100 e muitas. E o demarcador Bezerra tirou alguns, né? Tem uns pedidos de vista aí também, né? De estar de pauta. É, mas sim, 336 em duas horas. 336. É porque também teve muito pedido de sustentação dispensado, né? Dispensado, sim. Então, vamos encerrar. Declaro encerrada a sessão. Amém. Amém. Amém.